A vinda do ministro Guido Mantega ao Senado, especialmente na Comissão de Assuntos Econômicos essa semana, foi extremamente auspiciosa para, sobretudo, nós que somos senadores do Nordeste brasileiro, porque o ministro apresentou dados que nos permitem fazer uma análise realista de nossos Estados e, para mim, do meu querido Estado do Ceará. Sabemos que a economia brasileira enfrenta momentos delicados devido a difíceis condições que a crise internacional impõe à gestão das finanças públicas nacionais. O Estado que represento, por exemplo, tem sentido profundamente o peso dessas difíceis condições para manter seu setor industrial num patamar competitivo. Esse aspecto precisa ser recuperado e criadas reais oportunidades de crescimento para a indústria cearense. Sabemos que, apesar das dificuldades, há condições objetivas de recuperação, considerando a análise do ministro Guido Mantega, que expressa a posição do governo federal. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o ministro, em sua exposição, afirmou que o governo trabalha com a máxima atenção na variação do câmbio para mantê-lo num nível que alivie a indústria nacional. Afirmou também que o governo adotará tantas quantas forem necessárias, as medidas para manter o setor industrial num patamar competitivo. Compartilho dessa posição do ministro Guido Mantega, reafirmando que é preciso uma ação integrada que os Estados e o governo federal precisam fazer para recuperar a nossa abalada competitividade. E aproveito o ensejo para lembrar que é fundamental que o Brasil invista estrategicamente em inovação, de forma a capacitar a nossa indústria a enfrentar os desafios da economia com conhecimento. É uma verdadeira disputa internacional, senhor presidente, para a manutenção de condições favoráveis aos interesses nacionais. Sabemos que o governo está atento a isso e por isso é que eu ocupo essa tribuna nessa tarde de hoje. E nós, que somos representantes dos Estados brasileiros, acompanhamos com atenção os dobramentos dessas medidas e o seu impacto sobre a realidade regional e, obviamente, nacional. É imperioso para o progresso do nosso povo que o Brasil mantenha-se competitivo. Para tanto, necessita criar condições de recuperação do setor industrial brasileiro como um todo. E, particularmente, preocupa-me as condições do setor industrial cearense, Estado que represento, que precisa de ações especiais para alavancar a sua competitividade, aumentando o nível de geração de emprego e dinamizando o nosso mercado regional. Pelo que nos foi apresentado, mantidas as condições atuais, o setor industrial recuperará espaços e ampliará a sua participação efetiva na economia regional, impactando positivamente a competição nacional. Como já disse, o setor industrial tem sido o ponto mais vulnerável de nossa economia desde a crise de 2008. Um país não consegue se desenvolver estruturalmente, se produzir apenas comodos. Sabemos todos nós dessa realidade. Caros colegas, senhoras e senhores senadores, é bom notar que o ministro se mostrou extremamente favorável à troca de algo que nos preocupa, senhora do Cassino Maldani, o índice que corrige as dívidas dos Estados e dos municípios brasileiros, uma vez que as condições atuais impõem muitas dificuldades no cumprimento das obrigações entre nossos governos municipais, estaduais e federal. Espero, senhor presidente, que as medidas adotadas pelo governo federal possam efetivamente corrigir distorções e ajustar o rumo a ser seguido, viabilizando as oportunidades efetivas para o desenvolvimento regional de forma harmônica. Preocupa-me sobre maneira a desigualdade regional que graça ainda, infelizmente, em nosso país. Temos problemas muito sérios que impactam negativamente a capacidade de investimento dos governantes, especialmente os governantes do Nordeste brasileiro. É necessário, senhor presidente, aumentar a capacidade de investimento em infraestrutura, em projetos de industrialização e em fomento do mercado de consumo regional. Senhor presidente, senhor caros colegas, com a vênia de vossa excelência, eu quero começar a dizer aqui que nós vamos começar a discutir aqui nessa Casa do Senado da República a estratégia na questão do pacto federativo, o novo pacto federativo. É inegável que o país precisa rever as suas relações internas, discutir formas de minimizar as dificuldades estruturais entre os Estados e promover ações para implementar um modelo de desenvolvimento equilibrado para viabilizar o surgimento de uma sociedade mais fraterna e mais igualitária. Como exemplo, quero citar a questão do ICMS, tendo a convicção de que esse imposto deveria ser recolhido no destino e não na origem. E isso poderia ajudar bastante o incremento da economia regional, corrigindo distorções históricas. Mais uma vez, senhor presidente, eu quero agradecer a vossa excelência pela paciência e eu tenho certeza de que todos os senadores se empenharam em debater com competência e civismo problemas estruturais para que o Brasil possa dar um necessário salto qualitativo e se tornar uma potência econômica competitiva sem as atuais distorções e ainda gritantes desigualdades regionais. Muito obrigado, senhor presidente, pela paciência e pela...